Então, pessoal, vamos aí à demonstração do rotacional do A, tá certo? Então, vamos calcular só a componente X. Então, a componente X do rotacional de A, como é que vai ficar isso aqui? Só a componente X, certo? A componente X é... Eu estou acertando o A. Oi? Eu estou acertando o A. Ah, tá. É verdade. Vamos lá. O rotacional do rotacional de A, a componente X vai ser... É a componente X do rotacional da direção Y, certo? Com quem? Com a componente Z do rotacional de A. Menos. Rotacional Z. A componente Z do nabla, né? Com a componente Y do rotacional de A. Certo? Beleza? Aí, agora, quem é a componente Z do rotacional de A? A gente vai fazer. É a componente X do nabla vezes o AY, menos a componente Y, é a componente Y do nabla em A, né? Em AX. A mesma coisa eu devo fazer para o rotacional de A, componente Y, que é o nabla Z em AX, menos o nabla X em A, Z. Tá certo? Isso aqui eu ainda posso escrever aqui, ó. Assim, del X AY, menos del Y AX. Aqui eu ainda posso fazer. Del Z AX, menos del Y AZ. Tá certo? O del X é a derivada do AY com relação a X. O del Y é operador del del Y, né? Então, o del Y AX é a derivada de AX com relação a Y. Tá certo? Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, fica assim, ó. Componente X do rotacional do rotacional de X. Rotacional do rotacional de A. Componente X. Então, eu vou escrever assim, ó. Aqui é del Y, tá vendo? Ó, a componente Y do operador nabla. Então, a gente pode escrever assim, ó. Del Y aplicado em rotacional, a componente Z do rotacional de A. Então, é del X AY, menos. Del Y AX, menos. Del Z. É o rotacional de A. O componente Y vai ser del Z AX. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui, que tá pegando aqui. Então, fica assim, ó. Del Z AX. É del Z AX, menos del Y AZ. Que é isso aqui. Aplicado é isso aqui. Beleza? Então, nós temos que isso aqui é del Y, del X AY, menos del Y, del Y AX. menos del Z, del Z AX, menos, mais del Z, del Y AZ. Isso aqui é igual. É igual. Então, eu vou, vamos reagrupar termos aí. Certo? Vamos reagrupar termos. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse, eu vou pegar esse, menos del Y, del Y AX, com o del Z, del Z AX. Tá vendo? Então, del Y, del Y, vai ser D2Y. D2, de Y2. Segunda derivada, né? Com relação a Y. Então, aqui o que eu posso fazer é somar e subtrair com del DX, DX. Então, eu vou colocar mais del X, del X AX, menos DX, DX AX. Certo? Agora, vamos colocar o outro, né? Mais. Mais. Agora, vamos pegar este aqui e este aqui. Tá certo? Este e este. Aqui, não importa muito a posição da derivada, né? Tá certo? Esses são operadores que comutam. Então, tanto faz del Y, del X AY, como del X, del Y AY. Então, eu vou escrever assim, ó. Que aqui vai ser. Espera lá. Deixa eu ver. Isso aí eu posso escrever assim. A gente quer demonstrar é que... A gente quer demonstrar... A gente tem que demonstrar... Ah, tá. A gente tem que demonstrar... É só para lembrar o que eu tenho que fazer. Ah, tá certo. Tem que mostrar que isso aí, tudo, né? A expressão é o gradiente do divergente de A menos o Laplaciano de A. Não é isso? É isso, né? Certo? É isso. Então, eu vou reescrever. É como eu estou falando mesmo. Então, tem que ser del... Eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Del X... Del Y... A Y. Vou pegar este último aqui, que eu vou escrever assim. Mais... Del Y... Del Z A Z. Del Y... Del Z A Z. Beleza? No primeiro, eu já consigo ver o seguinte, ó. Se eu pegar... É este, este e este... Não é isso? Certo? Eu já tenho o seguinte, ó. Vamos escrever aqui, ó. Eu já posso escrever que isso aqui é o seguinte. É... Que... Del X... Del X... Mais... Del Y... Del Y... Mais... Del Z... Del Z... Aplicado em... A X... O que está aqui dentro é o... Laplaciano, certo? O Laplaciano. Que é nabla X, nabla X... Mais nabla Y, nabla Y... Mais nabla Z, nabla Z. Eu só mudei o nome lá. Está vendo? Eu mudei em algum lugar aqui. Foi aqui, né? Que eu troquei. Certo? Então, aplicado a AX. Aí, o que mais que eu posso fazer? Aí, esse... Um dos termos aqui, o negativo, ele sai. Então, fica, ó. Del X... Del X... AX. Está certo? Então, nós já aparecemos aí com o menos Laplaciano de A, que está aqui, ó. A componente X. Beleza? Agora, em algum momento, eu tenho que aparecer com o divergente de A. Certo? O divergente de A. Então, para isso, se eu olhar aqui embaixo, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Del X... Espera aí. Espera lá. Isso aqui está... Eu tenho aqui, ó. Del X... Del Y... A Y... Mais... Del Y... Del Z... A Z. Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui? Né? Tem alguma coisa errada. aqui, porque... Este termo aqui... Del Y... Del Z... A Z. Ele veio de onde? É isso que tem que ver, ó. É isso aqui, realmente? Acho que esse deve ser um Del X, né? Deve ser. Então, eu tenho que olhar aqui, ó. É o A Z, né? Del Z. Aí, tem que procurar aqui. A... A componente Y, né? Do rotacional de A. É Z. X. Ele está errado, pessoal. Ele está... O senhor inverteu lá. Inverti? Aqui é X, né? Aqui é X, né? Eu acho que é o último, aí. Aqui é X, está vendo? Nossa, eu fiz um bocado de coisa aqui. Então, aqui é Z. Só para lembrar. Aqui vai ser X, aqui é X, aqui é Z. Então, aqui é Z, aqui é X. Aqui é X e aqui é Z. Agora está certo, né? Porque agora, cadê o... Agora bateu. Agora bateu, né? Porque eu tenho isso aqui, ó. Que é Del Z a X menos Del X. Está vendo? Está errado aqui, ó. Que é Del X. Aí, quando eu abro a conta toda, aqui tem que ser Del X, né? Aí eu vou abrindo tudo aqui. E aqui tem que ser Del X, né? Está certo? Vamos olhar daí, viu? Então, aqui é Del X, tal, tal. Aqui vai ser... Espera aí, eu fiz errado. Não, não. Trocou, é. É aqui que é. É Del X, Del Z. Del X, Del Z. É, espera lá. É aqui. Del Z, Del Z. É aqui, ó. Del X, Del Y, que é esse primeiro aqui, né? Com esse, não é isso? Certo? E o outro é esse aqui, ó. Del Z, Del X, né? Não é isso? Então, aqui é Del Z. Del X. E aqui é A Z. Está certo, gente? Vamos conferir, né? Então, aqui, ó. Esse aqui... Esse aqui é esse aqui. Esse aqui é esse aqui. Certo? Esse aqui é esse aqui. Está com sinal negativo. Aí, eu somei e subtraí aqui com Del... Del X, Del X a X. Está vendo? E aqui. Beleza? Aí, agora, tem o Del Y, Del X no A Y. Então, esse com esse. E Del Z, Del X? No A Z. No A Z, né? Então, é esse com esse. Então, agora está certo. Então, aqui, tem que ser esse. É este aqui. Beleza? E este aqui. Tem que ser esse aqui, ó. É o Del X. Não é isso? É o Del X no lugar do Del Y. Então, aqui é Del X. Está bom? É o Del X. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso somar. Eu não preciso somar com nada, né? Porque em cima, já tem, né? Já, já tem o termo. Em cima, já tem. E esse sinal de cima, tem que ter cuidado. Porque é o seguinte, ó. É menos com menos, né? Estão vendo? É isso? É menos com menos. É menos. Cadê? Onde é que está? É menos. Menos com menos. Menos com menos dá? Aí, agora aqui, ó. Como eu já fechei isso aqui, aí agora eu posso fazer isso aqui, ó. Implica dizer que o rotacional, o rotacional de A, a componente X, é quem? Eu vou pegar, ó. Esse aqui, primeiro, que é igual a menos. Não, vamos organizar. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Peguei esse aqui primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Isso aí é igual, ó. Del X, né? Del X aqui, nas evidências. Eu tenho que usar, tá na borracha, né? Nas evidências. Na verdade, é Del X, certo? Aplicado a quem? A esse termo aqui, que é Del X a X, mais esse termo aqui, ó. Del Y a Y, mais esse termo aqui. Del Z a Z. Menos isso tudo aqui, ó. Que é? É... Del X, Del X, mais Del Y, Del Y, mais Del Z, Del Z, aplicado em A X. Então, a gente pode provar, né? O fim que a componente X do rotacional, do rotacional de A vai ser igual a... Ó, aqui, isso aqui é o nabla X. Certo? Vezes. Isso aqui, que tá aqui dentro, é o quê? É o... Divergente. Divergente de A. Certo? Menos. Menos o laplaciano. O laplaciano, né? Na componente AX. Tá certo? Se isso é válido aqui para a componente X, é válido para todas as outras componentes. Tá ok, gente? É isso aí, então. Então...